Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel do Santuário Lunar e neste vídeo eu vou comentar sobre uma das deusas mais poderosas que a gente conhece, a deusa Durga. Para você receber as novidades do canal em primeira mão, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim sempre que tiver um vídeo novo você vai receber no seu celular e no seu e-mail. A deusa Durga é uma das deusas mais poderosas, se não a mais poderosa do hinduísmo. Ela surgiu quando os deuses enfrentavam um demônio, um Asura, chamado Mahesh Asura, o demônio búfalo. E eles não conseguiam derrotar esse demônio, então eles já tinham dado a derrota como certa. Foi quando eles se uniram e emanaram de Shakti, a energia feminina primordial, uma nova energia. Então Durga surge aí e ela recebe de presente todas as armas divinas dos deuses para poder combater o demônio. Essa história é contada com bastante detalhes aqui nesse livro, que é uma das melhores versões em inglês dos Puranas, que são alguns dos textos sagrados do hinduísmo. Eu vou ler uma tradução livre dessa parte em que Durga aparece pela primeira vez. Sua boca nasceu da energia que surgiu de Sambu, da energia de Yama veio os cabelos de sua cabeça e da energia de Vishnu vieram seus braços. Da energia da lua nasceram seus dois seios, de Indra nasceu sua cintura. Da energia de Varuna vieram suas panturrilhas e suas coxas, e da energia em si vieram suas genitálias. Da energia de Brahma surgiram seus pés e seus dedos vieram da energia do solo. Da energia de vasos vieram suas mãos e dedos, e da energia de Kubera vieram suas narinas. Seus dentes surgiram da energia de Prajapate, e seus três olhos vieram do fogo. Da energia de dois crepúsculos vieram suas sobrancelhas, e suas orelhas vieram da energia do vento. Então a deusa Durga é uma junção do que há de melhor do que há de mais forte de cada um dos deuses. Ou seja, ela é uma personificação do que há de mais forte no universo em uma mulher. E cada arma, cada item que ela carrega, também foi um presente dado pelos deuses. Enquanto Durga enfrentava o demônio, Mahishasura, ele viu que não ia conseguir vencer ela, porque ela era realmente muito mais forte do que ele. Então ele tenta dar um truque nela, ele diz algo do tipo, Você é muito linda pra estar num campo de batalha. Case-se comigo e eu posso te dar toda a riqueza que eu conquistar. Ou seja, ele queria que ela fosse submissa a ele. E Durga, como resposta, ela diz, Bitch, please! Somente aquele que me vencer no campo de batalha poderá ser meu marido. Ou seja, ninguém vai se casar com Durga, ninguém é mais forte do que ela. Ela não quer ser submissa a ninguém, ela não precisa disso. Então Durga é um exemplo de força e determinação capaz de vencer qualquer que seja o obstáculo. Sem necessidade de alguém pra ajudar ou alguém pra dar suporte. Ela não precisa. A palavra Durga significa fortaleza, algo muito forte e dificilmente de ser derrubado. E por isso, nesse aspecto, ela é vista como uma deusa da proteção. Na Índia, existe o Durga Puja, um festival de seis dias dedicado à Durga, em que os devotos agradecem a proteção que ela deu e pede pra que ela continue protegendo todo mundo. Uma boa forma de se conectar com a deusa é através do mantra dela. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link pra você ouvir. E Durga também tem um outro aspecto, que é o de proteção ainda maior e de amor incondicional, que é o Madurga, a Mãe Durga. Ou seja, é uma excelente deusa pra gente meditar, pra gente buscar quando a gente precisa de proteção e força pra superar qualquer que seja o obstáculo. Mesmo sendo uma deusa de força excepcional, Durga enfrentou uma batalha que parecia impossível de vencer, que foi contra a Haktabija. E como é que ela venceu essa batalha? Se você quiser saber, você assiste o vídeo sobre a deusa Kali. Vai aparecer aqui em cima, é só clicar aqui e assiste lá, pra entender como é que ela fez pra derrotar. Então essa é a deusa Durga. Quais são as suas experiências com ela? Já ouviu o mantra? Se sentiu melhor depois de ouvir? Deixa nos comentários. Lembre-se também de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.